Boa tarde, é mais um programa de Diogo Cunha na TV no ar, hoje com um quadro especial Palmas Empresarial com esse Fiera Douglas Leme, primeiro foi um sucesso absoluto. Douglas, obrigado mais uma vez, quadro fantástico. Eu que agradeço Diogo Cunha pela oportunidade de estar aqui de novo no seu programa, um programa de muito valor, muito relevante, recebi muitos feedbacks do primeiro programa e eu tenho certeza que estamos só iniciando uma trajetória aí de levar muita transformação às pessoas que nos assistem. Vamos continuar o nosso bate-papo, dando continuidade ao primeiro programa, qual foram as maiores dificuldades suas como empresário, empreendedor para chegar até o momento de hoje? Diogo Cunha, foram vários, né, mas não vou aproveitar o tempo, não vou falar todas, mas sem dúvida alguma foi no início, né, eu garoto muito jovem, cheio de sonhos, mas sem credibilidade alguma, sem condições de nada, sem condições de dar garantia para nossos clientes, enfim, eu falo que eu fiquei muitos anos patinando e me perguntando o porquê, eu lembro como se fosse hoje que um dia eu já tinha vários anos que eu visitava, tinha um cliente ou outro, vendia um cartão de visita ou outro e assim, eu nunca conseguia vender mais e eu lembro como se fosse hoje que eu me ajoelhei no chão assim, pedi Deus, quando é que vai ter uma misericórdia, digamos, olha só o extremo que eu cheguei, só que aí eu entendi, descobri que era por falta de credibilidade, falta de provas sociais, aí foi aonde eu comecei a atuar diferente, foi aonde eu comecei gerar mais valor, pedi a oportunidade sem comprometer que os clientes tinham um custo ou algo do tipo, falo, não, vou fazer isso, fica bom, você continua, e o segundo ponto foi agora, na pandemia, recentemente, eu falo que foi um momento de extremo desafio para a ápice mídia, foi um momento cheio de incertezas, não só nós, mas a população, vários clientes, aquelas incertezas, se abre, se não abre, e aí foi aonde a gente deu foco total, a gente infelizmente teve que diminuir, naquele momento, o quadro nosso de colaboradores e acabamos nos tornando mais produtivo, e aí foi aonde a ápice mídia, ela começou a ter uma postura mais profissional, aí vamos pôr nesses dois pontos. Você falou sobre as dificuldades desde o início, quais foram os pontos positivos que fizeram você transformar o seu pensamento como empresário, empreendedor, para também fazer o resultado que hoje a ápice tem? Diogo, eu falo que tudo inicia a partir de uma decisão, e dando continuidade sobre a pandemia, naquele momento eu vi que eu tinha que estar muito dentro para a gente conseguir levar a nossa missão, eu acredito muito que a ápice mídia, ela é um veículo de transformação na vida das pessoas, e naquele tempo, entrei para dentro, falei, rapaz, a gente, a ápice, ela vai ser uma empresa que pessoas vão querer trabalhar nela, pelos valores, pelo propósito, e foi aonde eu chamei a minha mini equipe naquele tempo, e foi aonde a gente falou, rapaz, vamos dar o nosso melhor, vamos ser ainda mais produtivo, vamos gerar valor do nosso cliente, o que eles precisarem, vamos fazer além do que isso, e aí foi aonde eu comecei aquela visita de porta em porta, normalmente lembrei o meu início, onde eu cheguei na nossa carteira de cliente, falando com todos, ó, estamos juntos, conta conosco, se não fica bom a gente investir na sua identidade visual dessa forma, a gente vai ver alternativas melhores, só que a gente não pode ficar parado, e com certeza na pandemia foi um momento de filtrar, né, muito, filtrou muito o mercado, os bons profissionais, as empresas que estavam mais organizadas, e aí foi aonde eu comecei a visitar mais, falar do nosso valor dos nossos clientes, então na pandemia a gente começou a fazer vários projetos incríveis, várias fachadas diferenciadas, mesmo com todas as dificuldades, portas fechadas, e a gente acreditando no mercado, viabilizando formas dos clientes fazer conosco, e foi um momento que assim, me marcou bastante, respondendo a pergunta dos pontos positivos, que foi aonde teve um grande desafio, mas uma grande realização, uma conquista, eu falo que foi uma conquista para a Apsimídia, onde a gente pôde nos testar na prática. Durante muito tempo, né, mais de uma década no mercado, eu via que os empresários aqui que compravam franquias, eles contratavam as empresas de fora, de São Paulo, de fora do país, para vir fazer, porque eles falavam, não, tem que fazer com as empresas que são homologadas, tem que fazer com as empresas que já prestam serviço para eles. E, na verdade, eu entendi que não era só por isso, é por os clientes, às vezes, não ver que tinha alguma empresa que tinha o know-how, que tinha a estrutura para entregar na qualidade que eles buscavam e na confiança de dar a garantia que eles precisavam, que faz um investimento alto, enfim. E, naquele momento, nossa cliente, eu gosto de citar que é uma franquia internacional, a Pizza Hut, foi um momento, bem na pandemia, onde a gente teve a oportunidade de executar esse projeto. A cliente estava muito insegura pela pressão da franquia. A franquia, o arquiteto, o engenheiro, não lembro bem, fala lá, você tem que fechar com aqui, aqui com a empresa que já faz para nós, que já fez mais de 60 no mundo todo, enfim, que tem sede em São Paulo, em Miami, enfim. E vocês não arriscaram, porque se não ficar no padrão que é necessário, vocês não abrem. E ela queria fechar aqui. E ela fez uma pesquisa de mercado, ela averiguou as nossas prós sociais, viu a nossa postura no mercado, e eu via que ela estava aflita pela pressão, foi onde eu cheguei e falei, olha, a gente já está... No tempo, eu já tinha 14 para 15 anos no mercado, 15 anos, isso. Eu falei, gente, eu jamais vou colocar a credibilidade que a gente construiu até aqui, num serviço que a gente não tem a capacidade de entregar. E foi nesse momento onde nós fizemos um trabalho incrível, foi um trabalho que, a partir dali, várias outras grandes empresas viu o potencial da Apsimídia, viu a qualidade dos nossos profissionais, começou a ver realmente a estrutura que nós temos, o formato que a gente trabalha. Eu falo que a gente não tem intenção nenhuma de fazer só uma venda, a gente tem intenção de construir uma grande parceria. E hoje ela tem outros empreendimentos, então a gente é muito feliz. Eu atendo os outros empreendimentos dele, então eu falo desse grande projeto com muita alegria no coração. Douglas, conta para a gente, para todos que estão nos assistindo, o que a Apsimídia promove para todos os clientes? A gente promove muito a confiança, a confiabilidade e a qualidade. Nós temos um padrão de trabalho, um processo muito bem definido, onde a gente, eu falo assim, a Apsimídia nunca tenta empurrar nada para a cliente. O que acontece? Ah, não deu certo de fazer, coloca desse jeito. Então eu falo que lá na nossa produção, no nosso galpão de produção, antes de sair qualquer serviço, a gente tem a inspeção. E se porventura acontece algo na instalação, nós já, digamos, prioriza, ir lá e resolver. Então eu falo que qualidade e confiança é conosco, a Apsimídia. E o que essa empresa que vem crescendo cada vez mais no mercado, o que ela vende e qual o valor realmente e a satisfação do cliente no final? Ótimo. Nós somos especialistas em fachadas, em ACM, letras caixa alta, luminosos, neon LED. Então durante esses dois anos eu venho investindo bastante na capacitação dos nossos colaboradores, investir bastante em equipamentos de última geração, investir bastante em melhorar aqui a mentalidade dos nossos profissionais, os nossos processos e automaticamente os nossos produtos. Então a Apsimídia, ela, como se fala, nós queremos realmente construir uma grande parceria com nossos clientes. Eu falo assim para o nosso cliente, olha, veja a Apsimídia como mais um braço corporativo do seu negócio. Então nessa questão de comunicação visual, deixa que nós somos especialistas e sabemos te entregar o que realmente você precisa e o que realmente vai te deixar extremamente satisfeito. Qual é o principal produto, se é que existe, vocês trabalham com tantos produtos bacanas e que dá resultado realmente para o cliente final, mas existe dentro da Apsimídia um produto que você tem orgulho de ser o carro-chefe da empresa? Sim, sim, sem dúvida alguma é fachadas em ACM e fachadas 3D, que nós estamos sempre inovando, estou sempre buscando algo de novidade para a gente trazer para os nossos clientes. Não sei se você já parou para perceber, analisar, a fachada da Apsimídia, ela é uma fachada num material que é muito difícil de ser trabalhado. Eu falo dentre os materiais de ACM, ele é o mais difícil por ser um material espelhado, dourado, ainda mais sendo em 3D. E nós nos especializamos nisso. E hoje vários clientes que nós estamos atendendo quer o padrão de Apsimídia nesse tipo de produto. E automaticamente levando as letras caixas luminosas, onde a gente lançou aí no mercado o padrão norte-americano, que é uma letra, alto relevo, de uma qualidade extrema, com iluminação tanto para frente quanto para trás, algo extremamente inovador, moderno. O que a Apsimídia tem feito para continuar liderando o mercado e como acontece? O sucesso dos nossos clientes que torna a Apsimídia a referência do mercado. Então, nós entregamos o melhor sempre. Nós vamos, damos tipo uma consultoria mesmo para os nossos clientes. Eu falo, quando dá para o cliente fazer algo muito bom, que saia extremamente customizado, saia, entendeu? E honrando a confiança que eles têm conosco. Então, eu falo que jamais a gente aceita um cliente ficar insatisfeito. Ou se por algum motivo acontece, a gente vem e já resolve na hora, enfim. Na sua área de atuação, tem alguém que você se espelha profissionalmente? Na verdade, na minha área de atuação, aqui não, né? Eu sempre vou buscar, eu falo assim, eu sempre busco pessoas ou empresas iguais ou melhores que eu, né? Eu sempre modelei pessoas e empresas de grandes resultados. E eu sempre quis ir além. Eu sempre, digamos, quis me modelar nos melhores profissionais do mercado. Hoje, eu invisto muito em mentorias com eles, eu invisto muito em levar minha equipe para ter conhecimento nas maiores, enfim. Então, eu me modelo sempre em pessoas que geram muito valor e que agregam muito conhecimento. Doutor, a gente sempre escuta muito você falar em transformação. Como é que é feito isso? O que te inspira sempre querer se transformar e transformar a sua equipe? Cara, eu falo, Diogo Cunha, que o que me move mesmo é ver na íntegra, na prática, a transformação das pessoas ao nosso redor e as empresas que nós atendem, a construção da marca delas. Assim, só para resumir, eu falo para a nossa equipe. Rapaz, eu não aceito jamais... Mas eu falo para todos, eu tenho comigo isso. Entrar com o colaborador da nossa equipe e ele sair igual ou pior. Ele tem que sair melhor. Então, transformação para mim é eu fazer com que uma pessoa se torne uma versão melhor de si mesmo. É a gente ser um profissional, não só mais um no mercado. Ser um profissional que leva o serviço prestado com grande maestria. A gente não entrega só o que o cliente pede. O tanto que a gente puder entregar a mais, eu falo, tem carta branca, a equipe para fazer isso. E graças a Deus, graças ao mercado, graças à visão de tantos empresários hoje aqui em Palmas, temos clientes que valorizam isso. O valor que eu estou buscando hoje é construir parceria com grandes empresas, grandes empreendedores que eles têm uma visão de projeto. A Apsimídia nos organiza e nos planeja para os próximos cinco anos, dez anos. Então, eu falo que a gente está mostrando para o mercado que nós temos hoje. Somos preparados, especialistas no que fazemos. Temos a maior estrutura em equipamentos, em profissionais. E a gente gosta de desafios. Às vezes, eu percebo que tem um serviço um pouco diferenciado e o cliente, algumas pessoas fogem desse serviço, não querem fazer. E eu falo, não, traz para cá que a gente vai resolver. É isso aí. Tenho certeza que todos vocês estão gostando. Papo maneiro. Esse cara é fera no que fala, na transformação de vida que faz nessa empresa gigante que é Apsimídia. Não saia daí. O papo empresarial volta já já. Há 25 anos atrás, de um pequeno sonho, surgiu uma pequena loja. Hoje, nos tornamos uma grande empresa. Somos referência no nosso segmento. Trabalhamos com mais de 27 mil itens. Somos uma equipe de colaboradores capacitados. Quatro lojas físicas. E a maior loja virtual do Tocantins. Chegamos em todos os estados brasileiros. Somos felizes porque acreditamos na nossa missão. Ser a ferramenta para a solução dos seus problemas. Por tudo isso, hoje só queremos lhe dizer. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. FERPAN. 25 anos. Voltamos. É esse quadro maravilhoso. Segunda-feira, abrindo a semana com o Palmas Empresarial, Douglas R.M. Douglas. Para mais uma pergunta, a sua perspecção sobre a indústria da comunicação visual no mercado. Eu acredito que a comunicação visual nunca para, né? Infelizmente, acontecem empresas fecharem, mas sempre está abrindo novas. E por termos essa visão, por sabermos que o mercado está sempre em alta constância, então está muito exponencial, inclusive agora, mesmo assim, tendo várias dificuldades, inclusive a gente vindo desse momento de pandemia e tal, né? E a minha visão é o seguinte, é a gente nos preparar cada vez mais, a gente nos capacitar cada vez mais e a gente construir ainda mais parcerias. A gente percebe que está vindo grandes empresas para cá o tempo todo, está vindo várias franquias e a gente acredita que o que a gente entrega hoje para o mercado, a forma que a gente está nos posicionando, a gente consegue levar a transformação para essas empresas que estão vindo. E eu acredito muito que o mercado da comunicação visual faz gerar muito retorno para os empresários, para os comerciantes, para as pessoas que empregam muitas outras pessoas. Então, eu falo assim, para os comerciantes, como você está se posicionando? Você está atraindo o seu cliente a entrar dentro da sua loja? Eu lembro que, na pandemia, alguns clientes ficaram se lamentando comigo, né? Falando assim, não, rapaz, não é prioridade disso, não, é prioridade de outras coisas. E eu começava a fazer associação com eles. Falei, cara, tu concorda que quem vai construir vai continuar construindo, quem vai abrir um negócio que já estava organizado para abrir vai abrir do mesmo jeito. E aí eu começava a fazer, tipo, uma consultoria, né? Eu queria influenciar, queria ajudar, eu queria que eles mudassem o mindset. Eu queria que eu estava compartilhando algo que talvez ele não estava entendendo, que era pelo fato de ele estar se posicionando naquela forma que talvez o resultado não estava como ele queria. Eu até falava assim, olha só, uma pessoa que vai fazer, comprar uma obra, vai construir. Tem duas lojas de matérias de construção. Tem uma que está com a fachada toda apagada, estragada, enfim. E tem outra que está muito bem posicionada, uma fachada legal, atraente, moderna. Tu acha qual tipo de cliente uma ou outra vai atrair? Você. Aí eu começava a dar um exemplo. Se você vai construir, tu quer entrar nessa ou nessa aqui? Tu concorda que essa aqui, pelo fato dela não estar muito bem posicionada, a identidade visual dela não está tão legal, a pessoa já pensa às vezes que está fechando? E aquela outra que está muito bem posicionada, a pessoa já vê, não, deve ter mais produtos, deve ter uma condição de pagamento melhor, deve conseguir fazer uma negociação mais atrativa, mais dentro da nossa realidade e tal. Então, foi tão interessante que os clientes que tinham essa concepção e concordavam naquilo que a gente falava, eles realmente faziam o investimento necessário, eles se posicionavam de uma forma legal. E todos esses clientes hoje estão em grande crescente. Eu falo que estão crescendo de uma forma muito exponencial. Então, é muito bacana a gente entender que o seguinte, não é reclamar do momento, reclamar da economia. A gente tem que cuidar mais da nossa mentalidade, buscar mais conhecimento e ver formas da gente se posicionar de uma forma que atrai mais clientes. Douglas, você sempre fala da valorização e da projeção da sua equipe. O que isso representa na ápice mídia e qual o retorno na prática que isso traz agregando à empresa? Cara, eu falo que primeiro é pessoas. A nossa equipe, eu faço um trabalho muito constante de treinamento, de capacitação. Então, toda semana a gente se alinha com os líderes do nosso corporativo, justamente para a gente ajustar os nossos processos, ver aonde a gente errou ou ver o que a gente pode fazer para melhorar mais e mais. E a gente mostra, eu mostro o tempo todo que os membros da ápice mídia, eles não são só um colaborador, apenas estar aqui para trabalhar, são pessoas que eu quero que eles prosperem a partir da ápice mídia. Só porque eu trabalho muito a mentalidade de todos. Eu falo, olha, aqui a gente vai construir o resultado, vamos levar mais e mais transformação ao mercado e com essa nossa transformação, mais e mais empresas querem trabalhar conosco. E é devido a essa construção de credibilidade que os negócios aqui, nossos trabalhos, nossas atividades vão melhorar e automaticamente o resultado de cada um melhora. Eu falo com toda sinceridade, eu falo que os clientes hoje só não fecham conosco se nós no comercial errar em algo no atendimento. Porque qualidade a gente garante, e a nossa equipe sabe disso, a nossa equipe é muito focada nisso. Todo serviço que às vezes não sai no padrão que é, os meninos já colocam no grupo. Será que esse é padrão ápice mídia? E aí quem fez ou errou alguma coisa, vai lá, volta e arruma de novo. Então, voltando, eu falo, isso não fecha conosco só se for por esse motivo, porque qualidade a gente garante. Confiabilidade, acredito que a gente tem no mercado, com tantas provas sociais. O ano passado foi mais de mil projetos executados pela ápice mídia. E esse ano a gente já iniciou o ano batendo recordes do ano passado. Então, a gente é muito grato pelos nossos clientes. E é aquilo, é o sucesso dos nossos clientes que está fazendo a gente nos tornar essa referência. E eu falo assim, qualidade a gente garante, confiabilidade a gente tem na prática, a gente mostra com as nossas provas sociais e preço a gente está aqui justamente para negociar. Só porque eu sempre mostro para o cliente a diferença de preço e de valor. A gente não entrega só um preço, não fala só um preço. A gente leva, além do valor de qualidade que eles buscam, a gente mostra o tanto que a gente leva, promove a marca dos nossos clientes. Hoje, para a gente ter uma carteira de clientes bem relevante, eu sou muito daqueles de promover os meus clientes próprios e os outros clientes. Além da gente ter uma grande rede de relacionamento, de pessoas que têm negócios, que abrem negócio e constroem. Então, eu particularmente compro muito de quem é meus clientes e eu promovo, faço vídeo para eles. Enfim, eu quero ver eles prosperando ainda mais. E isso nos move. E eu compartilho isso o tempo todo com os nossos colaboradores. Eu falo, cara, fica feliz com o uau, com o sorriso, com a satisfação dos clientes prestados. E eu quero que você entenda que você faz parte disso. Eu falo para eles olharem nos serviços que a gente fez e falarem, tem um dedo meu aqui também. Então, eu acho muito bacana a metodologia, o engajamento que a gente tem entre nós aqui dentro da ApsiMídia. Bacana. O programa de Ocuento TV, quando surgiu a ideia de construir o quadro Palmas Empresarial e buscou a parceria junto com o Douglas, junto com a ApsiMídia, Qual é o intuito de você ter abraçado esse projeto? O que levar para os próximos parceiros do programa? Na verdade, eu falo que o sucesso deixa rastro. E é uma oportunidade de grandes empresários, pessoas que já tiveram um resultado, mostrar o caminho para os novos e para aqueles que às vezes estão buscando como se melhorar. As pessoas, às vezes, olham para uma empresa que hoje tem grandes resultados, acham que não pagou um preço muito alto. E hoje, a gente trazendo esses empreendedores, nós vamos com certeza ter grandes referências do mercado tocantinense aqui nesse quadro, contando um pouco da sua trajetória, dos seus desafios, o que eles fizeram para chegar onde estão. E eu tenho certeza que vai gerar um valor muito grande para muitas pessoas. É um quadro fantástico. Por isso que, assim, eu tomei a decisão de participar. Eu falo que está dentro da minha missão de vida, né? Que levar a transformação, levar a melhoria. Eu quero influenciar, de alguma forma, as pessoas que estão buscando crescer, evoluir, e aquelas também que estão buscando a se melhorar. E essa vai ser a oportunidade para eles conseguirem. Acredito eu que, pelas histórias das pessoas que vão vir aqui, vai alinhar e ajudar muito outras pessoas a seguir também. Você tem uma cartela de clientes muito ampla, de grandes parceiros, amigos. Você já pensou em alguém, já fez algum contato, já começou a sondar alguém para que possa levar essa informação, esse conhecimento e essa história para os próximos programas? Como é que está isso? Vai ser uma surpresa, né? Mas, com certeza, vem alguns clientes que eu tenho como espelho, desde quando eu comecei. Eu tenho grandes clientes que é parceiro da ApsiMedia há mais de uma década. Então, eu quero muito que o público em si conheça a história, a trajetória, a transformação que esses empresários teve primeiro com eles mesmos e a transformação que eles estão levando à sociedade, ao mercado. Então, vai ser muito bacana os próximos episódios. Douglas, o que faltou nesse 2021, 2022 que nós passamos com tantas dificuldades sobre a pandemia? O que você acha que faltou ainda na população para se transformar como pessoa, como empreendedor, como ser humano? O que falta? Mas, eu falo, eu acredito muito que se as pessoas primeiro se permitirem estar muito aberto ao feedback, a buscar mais conhecimento com aquelas pessoas que já têm o resultado que elas querem ter, eu falo que é um grande caminho. Muitas vezes, eu lembro quando eu iniciei os treinamentos, iniciei a falar dessa forma, para muitos não fazia sentido, eu entrava aqui, entrava aqui. E eu falo, eu acredito muito nisso e eu creio que o resultado que você ainda não tem, está muito interligado ao conhecimento que você ainda não adquiriu, nem as habilidades, nem a competência que você ainda não desenvolveu. Então, é fantástico a gente poder nos melhorar como pessoa e automaticamente, por a gente conseguir transmitir esse valor a mais, ajudar uma pessoa, contribuir, ou ajudar a ajustar a mentalidade dela e ela entender que é a partir dessa postura que vai começar a atrair pessoas semelhantes, entendeu? Então, a gente quer sempre atrair clientes que gostam de qualidade, clientes que valorizam uma equipe engajada, bem organizada, a Apsimídia, a gente, todo mundo muito bem uniformizado, nossa frota muito bem identificada, treino muito a nossa equipe, a forma da gente atender cada cliente. O cara ouve todos os anseios, vê qual é a preocupação, a objeção, e assim, tranquiliza eles que a partir de agora eles têm uma grande parceira para ir rumo ao ápice do sucesso juntos. É isso, o quadro Palmas Empresarial veio com esse intuito, de levar informação, de levar conhecimento a vocês que estão nos assistindo. Parceiro, mais uma vez, obrigado. Estamos terminando mais um Palmas Empresarial, de tantos outros que vêm pela frente aí. Quero mais uma vez te agradecer por compartilhar a sua história, compartilhar momentos da sua empresa, e vamos aí, próximo quadro, vem surpresa, eu sei que você já está trabalhando nisso, mais uma vez, muito obrigado, e deixa as nossas considerações finais. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, quero agradecer a todos os nossos clientes, quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte da Apsimídia, todas as pessoas que de alguma forma contribuem diretamente ou indiretamente, e quero também aproveitar o momento para dizer, para você que tem o seu negócio, que tudo que você precisar, questões de comunicação visual, fachadas em ACM, 3D, Neon LED, que é um outro produto que a gente é especialista, que a gente colocou no mercado já há dois anos atrás, e tem muitas pessoas hoje procurando como uma novidade, a gente já vem fazendo há bastante tempo, então precisar adesivos, avanços, lonas, plotagem de veículos, letras alto relevo, luminosos, uniformes, profissionais e esportivos, conta com a Apsimídia, mas saiba que nós queremos ser seu parceiro, e te contribuir, te ajudar para que você cresça cada vez mais, valeu? É isso aí, Apsimídia é sua melhor opção em palmas, gente, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe, e até a próxima programa de Okuna TV, se Deus quiser. Apsimídia é sua melhor opção em palmas, e até a próxima programa de hoje.